O negócio é o seguinte, o Rafa trouxe os convidados de outra cidade, a gente vai mostrar pra eles, o nosso carinho, o que eles estão precisando. Aí DJ, saudade geral pro jovem casal, batendo palminha, 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 palminha. A música não desligou, agora desligou. Olá, eu sou quem? Eu sou o Rafa, e esse aqui é o Jasper, não, esse aqui. E você talvez tenha caído no canal do tio, canal de cortes do tio, não entendeu muito bem o que está acontecendo aqui. Então, viemos o que? Viemos trocar uma ideia sobre isso aqui hoje. Pra deixar isso pacificado, já escrevi uns textões ali, só que texto é multitexto, né? Então, eu sou o Rafa, muito conhecido como Rafa, Rafael, né, de Rafael. Conheci também como Fotos do Rafa no Instagram, no Chicoteco, e eu já tava fazendo lives na Twitch também com fotos do Rafa. Aqui tô fazendo agora com o arroba Rafa Corrêa. Também me chamam de Rafa Corrêa, de Rafael Corrêa. E de Rafael Corrêa, do CPF número 21, identidade número 4, tá? Pode procurar. É provável que você não me conheça muito bem. Se conhecesse, sabia que ano passado eu fiz cirurgia de miopia? E Deus me livre? Usar alguma coisa de novo? Inclusive, tem um vídeo no meu outro canal. É, mas talvez tenha ouvido falar de mim, nem que seja pelas aberturas dos vídeos do tio, do João Carvalho, do Louco do Saco, vulgo Minha P***a. Pois sou editor, eu faço todos os canais do tio no YouTube e também atuo na cocriação, pra usar a palavra da moda, de conteúdo pros verticais, TikTok, Instagram, TikTok e afins, né? E aí eu vim responder essa pergunta que fez tantos inscritos fazer, hein? Uma cara simples de, mas que porra é essa? E se desinscrever do canal, igual uma desgraceira. A gente chegou a bater 47 mil aqui no Raiz Canal de Cortes do João. E já desceu pra 46,500 e segue descendo. Vamos lá. A gente que tá quase conseguindo a plaquinha dos mil inscritos. Então, eu vim contar uma das formas de vídeo, porque ninguém mais lê hoje em dia, né? Não existe mais leitura. Então, só não põe vídeo em 2x, porque não, não é vaidade, é que você não vai entender porra nenhuma. Na verdade, eu recomendo que você coloque 0,75 ou 0,5, pra que pareça uma pessoa normal, que não tem TDAH, ansiedade no talo. Mas enfim, vida moderna, trabalha sete dias por semana, multitasking. Esse canal de cortes foi uma criação menina, baseado no conteúdo do João, né? E já que eu já editava os vídeos, fazer os cortes não era tanto trabalho assim a mais. E unir útil, agradável e tal. E a gente sempre fez tudo sozinho, sem dar trabalho a mais pro tio. Nesse sentido, né? Sozinho. Sempre tocamos eu e a Nune. O canal hoje tá com 588 vídeos no acervo. Alguma coisa assim, mais uma porrada de shorts também. Que a gente fez, enfim. E aí o João deu a ideia de centralizar os cortes no canal principal. E de que a gente ficasse com esse canal pra fazer nosso projeto, que eu já tava fazendo live na Twitch. E ia continuar, ia vim pro YouTube, como a galera veio e fez esse movimento. Eu achei interessante também. Ele falou, bicho, pega, não vai deixar morrer, não vai deixar parado à toa. E, sei lá, vamos tentar. Se não der certo, de repente a gente volta pra deixar como tava. Importante ressaltar. Vai ser mantido todo acervo. A gente vai fazer umas playlist diferentes, organizar diferente. Mas tudo que tem hoje que vem de corte do João, vai tá ali. Vai ser mantido. Tá? Não importa quanto foi postado, o que. Até os jodes ali, que são uns grandões e tal. Vai tá lá. Se você guardou o link de algum vídeo favorito, algum corte que você gostou muito e gosta de passar pras pessoas. Vai tá ali. Mas o que pode acontecer é ser replicado no canal maior em outro momento. Sei lá. Mas vai tá aqui, tá? Vai tá disponível pra vocês sempre, até o segundo aviso. Mas, sei lá, só se o João pedir pra não manter. Mas se duvido que isso for acontecer, vamos que vamos. É, reforçando o acervo vai então ser mantido. Preciso falar também que a gente vai ocupar esse espaço pra gente de uma forma diferente de entretenimento. Porque eu tinha um historiador e eu sou um administrador e fotógrafo, editor, especialista em SEO e algumas outras coisas. A Nune é especialista, ela é publicitária, ela é especialista também em fotografia, também em redes sociais, em gerenciamento. Ela é artista, ela pinta, ela borda literalmente as duas coisas mesmo, bem pra cacete. Faz mais um porrinho de coisas também, faz todas as capas e artísticas do canal, dos canais né. Então a gente vai, pode brincar um pouco com essas criações aí, com essa área e também com o conteúdo de humor. Eu gosto muito de fazer piada, tenho que produzir uma coisa da minha personalidade. Então gosto de fazer uns reacts bobeiros também, porque eu entendo que a parte de ocupar espaço inclusive não é só pra ter tipo mais um professor, mais um especialista em algum período, sei lá o que. Super importante, não to querendo dizer nada contrário a isso. Porém, acho que, por exemplo, a pessoa tá curtindo o conteúdo do tio e ela quer se divertir, ela de repente não precisa ir embora pra pegar um cara que supostamente é em cima do muro, que não é nem direita nem esquerda. Ou pior que é que é direito, ela é maluco mesmo. Então, aqui não vai ser um conteúdo abertamente comunista, camarada o tempo todo, até porque isso é uma questão de tática, de atrair público. A gente não precisa atrair só quem pregar só pra convertido. E pessoas que não conhecem comunista, nem um marxista, nem um, eu acho muito legal que elas conheçam. Primeiro eles com uma pessoa assim, olha, pode ser uma pessoa legal, uma pessoa bacana. Depois, mas ele é comunista. Sim, é? E nem tá comendo queirancinha no café. Veja que loucura. Quem é membro do clube de canal ou entrar agora em abril, a partir de 5 reais ou mais, vai concorrer aos livros do tio no final de abril também. Como tava concorrendo antes também, tá? Aqui no canal de cortes. Vai concorrer, a gente vai passar esse valor pro tio, pelo ticket de cada um, como se fosse o ticket de cada um pra entrar no sorteio, contribuir com as bibliotecas. E beleza, depois. Depois a gente vai ter novidade que a gente vai lançar ainda em abril, tá? A gente também criou um apoia-se, mas a gente tá finalizando, melhorando a ideia dos grupos, recompensas e tal. Que a gente quer fornecer desde, por exemplo, algumas artes da Nune, até horas de consultoria com a gente, do que é a nossa especialidade, enfim. Prometo que foi uma parada bacana e também a gente vai ter alguns sorteios também dentro do, quanto pra quem for membro, quanto pro AQS. Outras coisas. A gente criou esse canal inicialmente pra fazer essa divulgação do conteúdo do tio. Então, a ideia sempre foi muito mais expandir o trabalho dele, ocupar mais o YouTube, ter mais conteúdo dele lá. Então, o lucro nunca foi o foco desse canal, nem como não é o do tio. Só de livros ali ele gasta por baixo de 60 mil por ano e eu acho que ele contabiliza errado. Deve ter um pouquinho mais ali, puta merda. Ainda tem os envios e tudo mais, com 1.800 livros por ano, mais as bibliotecas agora, né? E por aí vai. Então, o que a gente pensou também? A gente vai pagar o dízimo do tio. Não foi uma condição dele, fique claro. Ele não pediu, ele nem falou nada sobre isso. Ele só falou, pega o canal e vai, te vira, seja feliz. Faz o que quiser. Se quiser fazer piada ou mostrar a bunda ou dar aula de alguma coisa, é a sua escolha. Só isso que ele disse. Ele ficou um pouco com ciúme da parte de eu mostrar a bunda, mas tudo bem. É, mas assim, já falei. Se a gente faturar o mínimo que é, a gente precisa, regra do YouTube para todo mundo, é faturar 100 dólares no mês para poder sacar. Então, se a gente faturar 100 dólares, a gente vai mandar o dízimozinho de 10% para o tio. Então, a gente paga 10, se a gente faturar 10 mil metafóricas, vai que o vídeo cai, porque se ela fez uma besteira e se pediu e o Casimiro reagiu, sei lá, a gente vai pagar 10% também. A gente vai entregar um caminho do dinheiro também. Enfim, isso é uma coisa que eu quero fazer para me comprometer junto. e eu vou continuar trabalhando com o tio. Isso aqui vai ser secundário sempre em relação aos projetos do tio. Eu quero... É difícil mudar. Porque, de fato, é onde eu me motivo mais pela missão mais direta que a gente tem com ele e com essa construção que, porra, é muito foda. Mudou muita coisa para a gente. De coração mesmo. Porque até antes da pandemia a gente era muito despolitizado, a gente foi aprendendo e depois que a gente conheceu o tio melhorou muito. Então, porra... O que mais? A gente também trocou o arroba do canal, tá? Tem um link perene. Não mudam nunca. Que é o youtube.com barra cortes do João. Esse é sem arroba. Youtube.com barra cortes do João. Esse vai ficar para sempre. Se você gosta, se você aprendeu, é isso aí. Aí tem o com arroba que vai ser youtube.com barra arroba Rafa com PH que é o meu nome. Corrêa. Eu tô vendo o teu cu aqui. É a brusinha da lojinha da Nune. Também vou botar o link aí porque... Né? É a camisa bonita. Boa. É... Então, arroba desse aqui é youtube.com barra arroba Rafa Corrêa. Hoje ele tá com um nome que é cortes do João... É... Chave... Não, colchete. Cortes do João, colchete... Virou... Né? É... Rafa Corrêa. Algo assim. E aí... Porque só mudei mesmo. Porque era parte da estratégia de transição. Que não era pra ser tão abrupta e acabou sendo. Mas... É... Aí a gente vai mudar o nome daqui dia 20. Que é quando o youtube libera. Porque tem uma questão de 15 dias pra poder mudar e tal. Belezinha. É... Então a gente pede aí uma chance pra... Pra conhecer. Pô. A gente vai tá ocupando. A gente vai seguir trabalhando contigo. Às vezes ele vai fazer referência ao conteúdo nosso. Assim como a gente sempre vai fazer. A conteúdo dele. É... Domingo ou segundo eu vou lançar inclusive react ao... A episódios do Louco do Sago. Que a gente fez aqui. Eu fiz sozinho nessa semana. E assim... É... Tem a dúvida se é um canal da Nune e do Rafa. Por via de reggae responsa. Vai ser meio carnal. E a Nune vai... Aparecer eventualmente. É mais fácil por exemplo. Nas lives que acontecem sábado e domingo. Ela vem. Ela vem. Tá de boa. E aí nos dias de semana eu faço live sozinho. Nos dias de semana que eu consegui fazer live. Aí a gente vai programando. Vou avisando na aba da comunidade e tal. E nos dias que ela vier também. Se ela vier no dia de semana. Decidiu. A gente avisa e tal. Porque tem um povo que vai gostar mais dela naturalmente. E que bom. É... O que mais? Quem quiser também vou deixar as redes. As minhas redes na tela. Em cada... Em cada rede social aqui. É... E no... Eu costumo também avisar. Novidades ainda de live por lá. A gente também tem. As redes da Nune. Pra vocês conhecerem. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Tem que deixar mais um tempinho. Pra deixar uns 10 segundinhos na tela. O editor vai arrumar depois. Tá? Eu. É... A gente tem um pequeno servidor. A gente tem um pequeno servidorzinho no Discord. Tá? E... O pin do Telegram também. Do Discord. Eu vou deixar na descrição. Ele é abertaço. O Telegram é pra alguns membros. Depende da... Do... Do tier dos membros ali. Mas já tem também. Tá rodando. A gente vai transferir na verdade né. O anterior que a gente tinha no canal de cortes. E aí. Tem duas perguntas aí. Que... Apareceram mais aqui. Que é. Não seria mais fácil começar um canal do zero? Sim e não. Em questão de... De marketing e tudo mais. Eu entendo bocado. Não entendo bocado. Longe de querer. Pegar pecha de especialista. Mas a gente sabe que... O recomendado. Recomendado. É que... A gente fizesse um novo. Eu tenho um canal pessoal que tem 950 inscritos e... Enfim. Monetizar é uma merda. Puxa só porque... Você precisa monetizar o canal para que ele possa aparecer nas buscas. Porque isso é interessante para o YouTube né. Que o canal esteja monetizado. Assim como um vídeo com flag amarelo que tem a monetização parcial. Perde um pouco de alcance por isso né. Porque o YouTube não quer gastar tempo divulgando esse vídeo aqui. Ele quer divulgar o que tende a dar dinheiro legal para ele. Afinal. A gente ganha 70%. Ele ganha 30% por existir. É... E assim. Tem essas dificuldades. A gente vai fazer alguns testes aí. A gente perdeu alguns seguidores sim. Mas eu acho que... Faz parte. Até porque assim. A gente é do grupo. Estamos junto com o tio. Então tem gente que vai considerar isso em peso. Vai pelo menos dar uma chance primeiro. E a gente super agradece. E tem gente que... Que não quer nem saber. Tipo assim. Ah não é mais canal de história. Não sei o que. Tinha gente que reclamava. Até quando. Era um corte divertido do tio. Que era um corte que falava de saúde mental. Não sei o que. Já ficava puto. Esse já foi embora. E vai tarde. Abraço tá. Não precisa avisar que vai embora não. Cuidado para a porta não bater na bunda. Sim. Quero que fique. Quem quer ficar. Quem quiser dar uma chance. Pô. Não custa muito se ela não está pagando. Se você não é membro. Né. E se você é membro e não gostar. É só não renovar depois. Beleza. No mais. Vamos ser bem vindo sempre a ouvir sugestão de pauta. De crítica. Qualquer coisa. Que pô. Respeitosamente a gente discute. É. Com todo mundo. E a gente quer melhorar mesmo. E quer. Pô. Se for para entreter. Que entretenha melhor. Se for para informar que informe. Com. Com fonte. Com embasamento. Usar fonte ou. Já usou fonte hoje. Né. E tal. Tipo de conteúdo também. Uma que. Falei um pouquinho rapidamente. Mas assim. Que tipo de conteúdo vamos trazer. É. Valeu muito. Por exemplo. Tem um vídeo aqui para soltar. Ó. Que. Eu fiz em live na Twitch ainda. Que foi investigando um pouco. As. Tramoias. E. E bagunça do. Do. Daniel Penin. E como ele é um sujeito. Complicadíssimo. Comínio. Né. Não vou rodar o vídeo aqui agora. Mas. Foi uma pesquisa dele. Depois eu fui fazendo algumas pesquisas também. Eu acho que deu um conteúdo bem interessante. É. Que merece a publicação aí. É. Que mais. Aqui por exemplo. Vou mostrar algumas coisas que a gente trouxe nos outros canais. Por exemplo. Eu brinquei no começo. Se você soubesse. Se você me conhecesse. Se você saberia da minha cirurgia de miopia. Eu fiz. Eu peguei no meu outro canal. Um vídeo de 40 minutos. Que foi feito em. Ó. Dezembro de 22. Eu peguei em agosto de 22. Eu acho. E aí. Eu expliquei pro pessoal como era. Enquanto ainda tava mais no. No. Calor da parada. Entendeu. E aí. Tu tá pensando em reupar esse vídeo aqui no canal. Nesse canal. Pra ter mais gente vendo. Porque eu acho que. É. Que pode ajudar as pessoas. A se decidir. A entender também. Os riscos. Os desconfortos. Como acontecer. E tal. Pra mim. Hoje. Super valeu a pena. Mas. Tá aí né. Eu joguei. Três partes do. Atomic Heart. Em vídeo. Em live. Também. Que é o. A parte três. Eu não publiquei. Mas eu joguei duas partes. E. Eu só tava gostando. Na época. Que eu tava fazendo. Não sei se eu já. Ainda vale. Também. Se puder. Deixa em comentário. O que vocês acham. Rola fazer gameplay no YouTube. Também. Sem problema. Aqui. Foi quando. Ó. Tava brincando. Com o meu drone. Primeira vez. Tava levantando ele. Olha lá. Uma brincadinha. Em 4K. Bonito. Não. Não. Debilhito. Debilhito. Inclusive. Aqui. Foi um vídeo. Um. Debilhito. Foi um vídeo. Debilhito. A gente vai descer A gente vai pegar uma puta chuva louca Um baita dia Tem vídeo com meus amores Tem que ter, né? Como não? Ô ele ali Conversando com uma Uma senhora barata em pânico O Jaspion é Ele não está comigo mais fisicamente Ele virou estrelinha Depois de uma batalha com o câncer aí safado Muito raro Mas Tá aí em coração sempre, né? E me salvou Depois eu conto essa história Mas ele é alguém Junto da Nune Alguém que me salvou Pra estar aqui hoje Então Vai estar no meu coração pra sempre Não importa quando tem um passe E os registros dele são sempre muito baratos também Aqui Eu montei a música Porque tava tocando música na casa E tomou copy Gente, pode deixar Meio que pode deixar O gato bangar com uma barata Um bicho que aparece Só vê se não come, tá? Porque o risco Quando Certos bichos Quando eles são Pegos Eles meio que tem a chance De estar envenenado Qualquer coisa assim Então Briou Só isso E não é a veneno Que a gente jogou Um raid Uma coisa assim Mas o condomínio Bota alguma coisa O prédio Aqui, ó Tem Viagenzinha Opa, som Fiz um vídeo de viagem De timelapse Na verdade Que eu gosto muito de fazer Teve um Vlog Até ocultei aqui Mas eu gostei dele Do resultado dele Fiz no improviso E super gostei Antes quando eu chamava O canalzinho De quase subi tudo Acho que eu fiz Algumas coisinhas Legais Cabia estar maior O carro era outro Faz um tempo Ó, esse é Novembro de 2020 Eu gosto também Desse tipo de conteúdo Aqui, no caso Aproveitei pra gravar No carro Enquanto tava fazendo O rolê Deixa eu ver Se o finalzinho Que é uma coisa legal Beijos Em vários lugares Do mundo vai ver Tem que falar Do mesmo Mas Não posso Tava brincar Tá É Web beijos Porque é pandemia Então Beijos Realmente Faz Tudo bom Fique bem 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 Nossa floripinha O que mais Isso aqui por exemplo É um astrolapse Que a gente fez Em 4K E com câmera DSLR mesmo Mas eu posso até Pra quem interessar En ensinar Fazer até com celular Vai ficar igual? Não Mas fica bom É uma das paixões O canal do Chico Tá aqui Tá com 588 vídeos Como eu tava falando Então é vídeo pra caramba Então eles vão ser mantidos E depois a gente vai aqui A gente tem os ao vivos Que a gente lançou A gente lançou esses dois Né gente? E Dia 7 a 10 Hoje é sábado à noite Dia 13 A gente não tá fazendo live Até pra eu poder gravar isso Se soltar antes da próxima live Pra não gerar mais confusão Eu vou soltar no domingo Provavelmente No domingo 14 Você tá vendo o dia que saiu Hoje é 14 Então por sempre Mas enfim Era isso Qualquer coisa Dúvida Deixa aí no comentário E Durante o domingo Se pá A gente já solta o primeiro corte De live anterior De alguma coisa que a gente gravou E vão vendo aí Dá uma comentada Se vocês gostam Não gostam Se vai dar uma chance Espero que sim E deixa aquele likezinho Pra dar uma engajada No comentário Oi eu gosto de batata doce Não eu prefiro batata inglesa Não eu prefiro batata branca Frita Ou eu prefiro batata em purê Qual é a dúvida A batalha da batata E era isso Obrigado Se chegou agora também Se quiser topar Se inscrever Você é muito grato E beijó A tudis Tudas Tud Tchau 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 Tchau